Fala galera, beleza? Você está no Quero Tocar Saxofone, eu sou o Davi Calisto E galera, já sabe, se inscreva no canal, dá um like, você já sabe da campanha dos meus inscritos No exercício que eu passei para os iniciantes que estão primeiro com o contato do sax A gente fez um exercício com o todel e com a boquilha, né, tirando o som, lembra? E agora nós vamos passar para o instrumento, o que você vai fazer? Você vai encaixar o todel com o movimento circular no seu instrumento Vai apertar o parafuso aqui, dando um aperto legal, não precisa ser muito mais Até que não fique balangando, sambando aqui, tá? E você vai fazer isso, ó, você vai posicionar O que você vai fazer? Nós vamos ver que provavelmente o seu saxofone Ele vai ter um monte de chaveamentos aqui Só que o que você vai fazer? Vou aproximar perto da câmera aqui, ó Você vai ver que ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 Se o seu tiver, aqui pode ser que não seja um botão ou seja um pedacinho de metal Mas 5 teclas, vamos dizer assim O que você vai fazer? Você vai ignorar a primeira Aí você vai colocar o seu dedo indicador aqui na primeira Você vai ignorar a segunda e vai colocar o seu dedo aqui do meio na segunda E o seu dedo anelar você vai colocar na terceira e o dedinho você vai deixar livre Atrás do instrumento provavelmente vai ter um lugar, um apoio Para você colocar o seu polegar, pode ser preto, dourado, depende do instrumento Tá? Só apoiar em cima E na mão direita embaixo Você vai ver 3 botões e você vai colocar um dedo em cada botão Atrás vai ter um apoio para o seu polegar aqui E o que você vai fazer? Sem apertar nenhum botão, você só vai soprar o instrumento para tirar o som, ó Beleza? Fez isso daí e você tirou o som Então é isso daí galera Na próxima aula eu já vou dar uma dica para você De como tirar 4 notinhas do seu instrumento Bom, isso aí até a próxima Valeu!